É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Parado no bailão Ela com o popôzão O popôzão no chão E o popôzão no chão Parado no bailão Ela com o popôzão O popôzão no chão O popozão no chão Parado no bailão Fala com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa Que eu me joguei no Mandela Porque eu me joguei pro Mandela E aí Parado no bailão Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu, 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 eu Parado no bailar Parado no bailar Parado no bailar Parado no bailar